Ha, ha, mano, ha Vem comigo assim, vem comigo assim, oh É, né tio, sobrevivi, mas nem sempre fui forte Foi no chincote, aqueles que tiveram o mesmo bril Meu pai trabalhou uma vida toda, mesmo assim Passou bem longe do New Civic Mas das criações possíveis, a minha foi a melhor Meu videogame sempre tive, superei as minhas crises Será que Deus me ouviu? Mano, ha, quem quiser vai me aceitar Mas é do jeito que eu sou Moeta, louco, tensivo, amante, possível escritor Que atravessa a selva desarmado, gosto fechado Não mostra os dentes, pros leões, monte do passado Que ilusões me traz, consequentemente, a tristeza Mas tento achar palavras no silêncio ambiental Me dê, me mostre, me apresente, algo motivacional Tá tudo quieto, ninguém por perto Nenhum afeto, mas deixa quieto Eu vou vivendo Pelos olhos Me caminhei Aparei A mente de pressões Dos guerreiros sou Dos guerreiros sou Dos guerreiros sou Pelos olhos Afino e caminhei Aparei A mente de pressões Dos guerreiros sou Dos guerreiros sou Aham Mago assim, desilusões sim Mas já vivi Me prometi que nada abalaria a minha fé Vontade dá Difícil controlar Saudade pá Difícil acostumar Naturalidade Beleza sim é a parte O que tem dentro faz vingar qualquer mulher O que tem dentro pra mim é o que vale Mas tá firmão Tapa na cara Aprendizado Preparado por Deus Sempre é bom Aprender a viver Eu corri Eu por mim Não morri Sem você Prossegue Firma Segue aí Tô sempre aqui naquelas Objetivo Atalho Preju Expressivo Radiante Um pouco mais dócil Mas também Oito vezes mais ignorante Esse é meu jeito E é assim que eu sou Pouco satisfeito Mas é assim que eu vou Em meio a tanto aprendizado Guerreiro mais forte Se tornou Pelos olhos Me caminhei Aparei A mente de pressões Com mais voz Dos guerreiros sou Dos guerreiros sou Dos guerreiros sou Pelos olhos Me caminhei Aparei A mente de pressões Com mais voz Dos guerreiros sou Dos guerreiros sou Então vê Só quem nasceu pra fazer Não desiste no caminho Busca a luz Persiste Procura sempre o melhor E eu não vou parar Até te ouvir cantar Do palco notar Seu olho rá brilhar Quem apoiou Esteve lá Desde o início Ouviu Alguma coisa Recebeu Fez seu sacrifício E não saiu do mesmo modo Que entrou Eu tenho certeza Dificuldade as mesma Mas você é mais forte Do que pensa Imensa A força de vontade De quem tem a esperança De vencer Você segura a bronca Sua responsa Só aumenta E quem confronta Não sabe o que pode acontecer Tive que ser Mais forte na balada Todo dia Todo dia o sonho que trazia Me mostrava que sempre Vale a pena tentar Por algo que te podes completar Então Pelos sonhos Fim e caminhei Apaguei A mente depressões Com mais voz Dos guerreiros sou Dos guerreiros sou Dos guerreiros sou Pelos sonhos Fim e caminhei Apaguei A mente depressões Com mais voz Dos guerreiros sou Dos guerreiros sou Dos guerreiros sou Aja O que é que o que é 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 o que é 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 um o que é 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 a que é que é que é que é Obrigado.